Pessoal, eu tô aqui na MM Acessórios, se você tá querendo montar a sua loja, esse é o lugar ideal. Além das melhores ofertas, né, a gente vê que os produtos são todos de qualidade e o melhor, tem excelência no atendimento, você vai se sentir super vontade. Pra você que tá começando e ainda não entende direito, vem pra cá que eles têm várias dicas pra você. Eu vou começar mostrando uma oferta muito bacana, os cabides, gente, tá saindo a dúzia, a partir de R$ 8,00, só isso, pessoal, R$ 8,00. E pra quem tá precisando de um puff, pra de repente os clientes darem uma descansada durante a compra, aqui tem por R$ 24,90, tá, pessoal? Apenas R$ 24,90, com opção de baú também. Fora isso, pra quem está aí tentando apostar no mercado da moda, eles também têm manequim. Manequim de plástico, pessoal, a partir de R$ 60,00, realmente, vocês têm que vir conferir de pertinho. Também tem opção em manequim de fibra, que eles garantem fazer o melhor preço pra você que tá aí em casa. As araras de chão também estão com preço muito bacana, a partir de R$ 85,00, pessoal, você não pode perder. E o que é mais interessante aqui, que eu tava conversando aqui com as meninas, é que você pode colocar na sua loja o painel canaletado. Algumas pessoas não sabem pra que serve, mas vejam só, com alguns ganchos ou com alguns cabides, ele vira um mil e uma utilidades, vamos falar assim, né? Você pode colocar joias, sapatos, pode colocar roupa, realmente o painel canaletado vai te dar uma forcinha aí pra você conseguir fazer a sua loja ficar ainda mais bacana. Então, corre pra cá, a AMM está na Avenida Guarulhos, 1032 Vila Augusta, o telefone de contato pra tirar dúvida é 2421-9131. Corre pra cá que tá imperdível.